Tem um monte de mina que fica falando que eu só falo como se estivesse falando com homens. Sei lá, mano. É costume. Tipo, que nem agora eu acabei de falar. Sei lá, mano. Tipo, sei lá. Salve pra vocês, eu acho. Gatinha, passa o zap. Que merda, hein? É aqui? É aqui que acontecem as coisas mais exóticas do joguinho? Foi uma demora de fazer esses vídeos expectando. Mano, aconteceu um monte de coisa muito bosta no canal esses dias. Eu tive que resolver um monte de bagulho. Chato, cara. Simplesmente chato. Eu acho que teve uns três vídeos que eu tive que mexer. Um eu deletei e outros dois eu tive que reeditar. Essas paradas, pô, ferra muito com... Ué, mano. Sai, sai. Ah, mudou o gulag, cara. Eu não joguei... Não joguei o Airzone ainda. Só não... Mas eu acho que eu nunca vou perder um gulag desses. Caraca, eu ainda não perdi em nenhum vídeo. Tá, eu vou ir direto pra Superstore e cair lá, que é o lugar que tem os mais tryhardzinhos. Eu acho que eu vou tentar postar esse vídeo meio-dia, se eu conseguir editar, né? Porque demora uns cinco anos pra editar um vídeo. Tem um procurado aqui. Tá procurado isso daqui? Vou pegar uma arma antes, né? Porque o bom do Airzone é que é... Mano, eu acho que o Airzone é o Battle Royale mais simples de todos, né? O último que fica vivo ganha e é isso. Eu meio que gosto dessa simplicidade, tá ligado, do Airzone. Porque você não precisa ficar colocando a taxa e mentindo as armas enquanto tá na partida. É uma parada bem... Fluida, sei lá. A única coisa que não tá fluida aqui é meu FPS, hein? Saco, você é louco, mano? Nossa, eu matei o cara com, sei lá, 40 FPS. Ah, tá. Deixa eu... Eu não vou me empolgar, não. Deixa eu... No próximo carinha eu... Deixa eu me matar, se ele for... Tá, né? Tá. Eu acho que vamos expectar ele. Eu fiquei pulando igual um... Tá, ele tá dando umas deslizadinhas, né? Esse pá... Pra ele cair aqui na Super Store, ele tem que ser... Um pouco bom, né? Ele tem que saber um pouquinho o que ele tá fazendo da vida. Mas então, eu acho que eu já consegui resolver basicamente todos os problemas que deu com o canal. Só que acaba afetando pra cacete, né? Eu acho que o mais inteligente pra ele seria pegar esse Rickon, né? Apesar que ele já tá com dinheiro pra pegar um loadout. É, véi. Tá, né? Eu acho que ele... Sei lá. Foi mexer no Zap. De novo? Oi? Você tá jogando? Nossa, falar em Zap é uma parada que eu peguei trauma, velho. Simplesmente peguei trauma de WhatsApp. Porque nos meus últimos dois trampos... Nossa, era uma... Ah, mano. Eu... Tipo, sério. Eu não gosto de celular mais, velho. É horrível você trampar e depender disso. Mandando mensagem toda hora. Toda hora. Ai, tem que ficar correndo. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, o cara foi deletado, mano. Como que ele morreu tão rápido assim? Ele tava com todas as plaquetas, se eu não me engano. Deixa eu aumentar o FOV. Tem bastante gente que fala do meu FOV. Eu não jogo com FOV alto porque eu... Eu sinto estranho. Comprar o EV. Paradinha mais clássica que tem. Se comprar um EV, compra outro e enruxa em alguém. Eu peguei umas tangerina aqui. O bagulho tá... Azido pra cá assistir. Mal bom. Mal bom. Meu Deus, que mira é essa, hein? Não, ele vai cair por... Mano, ele caiu por gordinho verdinho, velho. Pelo amor de Deus. Nossa. Cara, tem tangerina é muito gostoso. Tá, agora ele ficou esperto. Ele caiu por gordinho verdinho, aí é meio triste. Sempre que você vê um cara com esse skin, já é basicamente garantido que ele vai ser... Meu Deus do céu. Véi, meu... Marjone Solo é jogo de terror, velho. Isso é louco. O bloco foi deletado mais rápido ainda do que ele deleteou aquele outro cara. Testando a... O cara pega a arma e fica testando a velocidade da DS. Olha aqui. Mano, ele... E o carinha ficou expectando ele ainda, né? O carinha que morreu pra ele. Velho, esse maluco tá muito estranho, mano. Na moral. Nossa, mano. Esse cara tá de hack, velho. Esse cara tá de hack, eu tenho certeza. Não tinha como ele saber que o cara tava ali, certo? Mano. Eu acho que eu não preciso nem pensar muito, né? Tá estranho a mira dele. Tá, tipo, fazendo uns movimentos muito quadrados, assim, sabe? Como se tivesse algum tipo de resistência na mira dele. Ai, ele tá... Ele tá zoando. Ai, ai. Ele tá zoando. Tipo... Um cara que... Mano. Eu não vou... Eu não vou me precip... Eu não sei o que eu falo em português, mas... Caraca, velho. Tem hora que eu simplesmente não sei mais, velho. Palavras. Eu não vou me precipitar muito, mas... Eu tenho certeza que esse cara tá de hack. Oh. Viu alguém? Será? Se ele viu alguém? Já tem três caras expectando ele. Ele tá fazendo de tudo, assim, pra parecer que ele não sabe jogar, tá ligado? Pra parecer que... Tipo... Por que um cara ia querer fazer parecer que não sabe jogar? Tipo, ó. Ele tá entrando aí. Ele sabe que não tem ninguém aí. Mas ele vai do mesmo jeito, porque... É... É um saf... É um saf... É um saf... É... Xing Ling Returning, velho. O cara é muito brabo, na moral. Olha, velho. Mano, tipo... Ele tá deixando muito na cara, velho. Que ele tá fingindo. Como assim? Ó. Nossa. Ai, ai. Ai, ai, cara. Ele basicamente... Tá ligando e desligando. Não sei o que ele tá fazendo, mas... Tipo, tem horas que ele dá uma paradinha, assim. E fica meio brisando. Vai pegar o oivico. Ai, ai. Como se ele não estivesse vendo todo mundo. E os três carinhas ainda tão expectando ele, né? Três, não. Dois carinhas. E... E eu, né? Chegou num ponto que eu não sei nem fazer conta mais, velho. Nossa, ó. Tipo, viu o que ele fez? Eu não sei explicar muito bem. Mas eu não duvido que tenha um cara ali pra diagonal dele. Mano, tipo... A mira dele meio que ficou fixa ali naquela casinha por um tempo. Aí ele teve que dar uma puxadona, assim, pra soltar. Eu não sei explicar muito bem. Mas é, não resta dúvida que esse maluco tá de raio. Já sabe que eu fiquei, o quê? Umas duas semanas sem expectar. E a primeira partida que eu entro já tá com... Nossa, Deus, velho. Que ridículo, mano. O cara... O hacker é mais descarado. Não tem como, cara. Não tem como. Só que ele vai todo torto, velho. Todo deslizando estranho. Só que, né? Pro cara precisar usar um hack pra ganhar é... É porque ele não joga bem mesmo. Então eu não duvido nada que ele... Seja todo torto assim mesmo. E que ele não tá tentando fingir... Que não sabe jogar, sabe? Eu acho que simplesmente é ruim mesmo. E é muito ruim mesmo pra ter que usar um hack e... Calma. Eu vou deixar aí dele na descrição do vídeo aí, tá? Se vocês quiserem reportar como se funcionasse, né? Esses maluquinhos... Ah, velho. O cara tá na maior paz aí. Só dando voltinha de carro. De boa. Tranquilão. Meu Deus. Ele... Mano, que parada ridícula. Ele tá usando sprayzinho como se desse pra ver, né? Porque eu tô jogando com o gráfico no Ultra e tá tudo habilitado. Dá pra ver tudo no spray. Deve ter algum cara ali naquela casinha, né? Que ele tá toda hora... Isso aí, velho. Ele insiste em usar o radinho como se ele não tivesse já cravado no cara. Isso aí, velho. Não tem nem como ficar surpreso, né? Tá. E agora? O que ele vai fazer? Nossa. Olha o nível do maluco, velho. Olha a habilidade do cara. Ele mesmo se tranca. Aí sim. Ele quer dar a volta. Será que a máquina... A máquina? Nossa. A máscara dele aguenta. Eu acho que aguenta, sim. Mano, que que é isso, velho? O outro cara tá no gás junto com ele? Meu Deus. Mano, tipo... Eu não tenho palavras. Eu simplesmente não tenho palavras. O pior é que eu não sei se o outro cara tava de hack também. Então, sei lá. Nesse ponto, só aceita, tá ligado? Da minha parte, eu tô satisfeito que pelo menos ele foi finalizado. Dane-se se esse cara tá de hack também, tá ligado? Dane-se. Ai, velho. Warzone solo, cara. Warzone solo, tipo, é inexplicável. É inexplicável. GG, boys. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.